Se você está procurando um lugar confiável para comprar smartwatches na internet, acessa ilovekeysstore.com.br É o nosso parceiro aqui do canal. Lembra de usar o cupom FTECH que você vai ganhar um desconto e o canal Fernando Tutor Eisek também vai ficar responsável na sua encomenda até você receber na sua casa. Seja muito bem-vindo, você está no canal Fernando Tutor Eisek, seu canal de tecnologia. Hoje eu estou aqui com o smartwatch DTX, vou dar o meu feedback e opinião final também sobre esse smartwatch que é muito bonito. Eu já quero te convidar, se você não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever, ativar as notificações e também se você quiser ser um membro patrocinador do canal e ter vantagens exclusivas da família FTECH, se torne um membro agora clicando no botãozinho aí do lado ou no link na descrição desse vídeo. Estou aqui com o smartwatch DTX, um smartwatch que tem um ótimo design, uma ótima construção Eu já tenho vídeo sim no canal aqui de unboxing, primeiras impressões desse smartwatch. Talvez esse vídeo não vai ficar tão detalhado assim como você deseja, é somente minha opinião final e análise aqui desse smartwatch após algum tempo de uso dele já. Você pode ver que a aparência desse smartwatch é bem aí idêntica, digamos assim, ao smartwatch Amazfit GTS. Para você também que conhece o smartwatch P8, com o Mi P8, você vê que a aparência também é bem forte com o P8. É um smartwatch de construção muito bonita, esse material dele aqui é sensacional. Se você comprou o smartwatch DTX ou está aguardando chegar ou já recebeu o seu, você pode comprovar sim ou vai comprovar que esse smartwatch realmente é bem construído, muito bem feito mesmo. É mais um dos smartwatches que eu posso falar para você que os chineses capricharam sim na construção. Você pode ver também que assim como outros smartwatches, o DTX também não tem nenhuma rebarba aqui, não tem nada de cola sobrando, não tem nada mal feito. Isso aqui é muito importante também porque esse smartwatch ele tem certificação IP68. Claro que é aquele IP68 chinês que você não pode abusar tanto, talvez comparar com um smartwatch muito mais caro, ou até mesmo com o GTS por exemplo, mas é um smartwatch que você pode tomar banho com ele tranquilamente, pode lavar as mãos, se levar uma chuva também não tem problema, é um smartwatch bem construído mesmo e acima de tudo um smartwatch ótimo custo-benefício. Na minha análise final também do smartwatch DTX eu vou falar para você sobre bateria. Bateria é algo tão criticado aí em relação aos smartwatches chineses e esse smartwatch DTX a fabricante prometeu aí cerca de 5 ou 6 dias, isso você usando de forma moderada, mas eu posso te garantir que 4 dias o smartwatch DTX segura tranquilamente, você não vai ter problemas, você não vai precisar ficar recarregando o smartwatch de 2 em 2 dias ou todas as noites não. Ele vai durar perfeitamente os 4 dias, até porque é um smartwatch que não tem serviço de chamadas, não tem serviço de áudio aqui, olha, você pode ver que ele não tem nenhuma saída de alto-falante e até mesmo a entrada de microfone e isso ajuda bastante também na economia da bateria. A gente vai aqui para o processador desse smartwatch, você pode ver que é um processador perfeito, muito bom, olha aqui, é um processador que não tem delay, não tem engasgos, isso ajudou bastante nesse tempo que eu passei avaliando ele e eu posso falar para você que você não vai se arrepender de maneira nenhuma, ótimo processador, capricharam bastante também nesse ponto do smartwatch DTX. É chato muitas vezes você estar com o smartwatch, ficar aqui lutando para passar de uma parte para outra e não, ele funciona perfeitamente, está aqui, o DTX está de parabéns nessa parte de processador. Uma coisa bem legal também nesse smartwatch é a parte de conexão, o smartwatch DTX funcionou perfeitamente tanto usando o sistema Android ou o sistema iOS, não encontrei dificuldades, algumas pessoas reclamam de falta de conexão, de ficar desconectando ou não, o smartwatch DTX funcionou perfeitamente, não tive esse tipo de problema, lembrando que esse smartwatch aqui, ele vem também direto do fabricante, se você quiser adquirir, link na descrição, usa o cupom FTECH, depende também muito de onde você compra o smartwatch, mas o smartwatch DTX, esse que o meu parceiro está vendendo aí, o link está na descrição, eu não tive problemas não. O smartwatch DTX, ele não tem em vários tamanhos, é somente nesse tamanho aqui que a gente pode considerar um tamanho de 44mm, inclusive, por ser um tamanho de 44mm, ele fica muito bonito no pulso, um smartwatch perfeito, posso falar que o tamanho se trata de um tamanho unissex, muito bonito mesmo, você pode ver aqui. E uma outra coisa legal nesse smartwatch é a parte do sensor dele, está aqui ó, o sensor do smartwatch funciona perfeitamente, deixa muito o Ivo para trás aí, alguns outros smartwatches, você não tem delay, não tem problemas também de ficar acendendo a todo momento no pulso, até mesmo naquele momento que você não está precisando utilizar essa função, em alguns smartwatches ela acende. Já o smartwatch DTX, você não vai encontrar esse problema, ele funciona perfeitamente. Agora um detalhe importante que é o ponto alto, na minha opinião, desse smartwatch, se trata da qualidade de tela, você pode ver um smartwatch que tem uma tela muito bonita, uma tela perfeita, posso falar assim, em relação a outros smartwatches, tela muito bonita mesmo. Uma borda aqui que não é tão grande, a gente pode considerar uma borda fina, assim comparado a outros smartwatches daqui, e dependendo da watch face que você colocar, ele vai dar a sensação de tela infinita. E por falar em watch face, esse smartwatch aqui é legal porque ele usa o aplicativo Fit Cloud Pro, onde você vai conseguir instalar novas faces, você vai conseguir também colocar a sua foto aqui como watch face na tela do smartwatch, e o brilho dela está aqui ó, você pode ver do lado aqui, que não vai ter problemas com a luminosidade, está aqui tranquilo, perfeito, um smartwatch que só tenho elogios para ele. Na parte de esporte desses smartwatches, ou modo de atividades, como você queira chamar, ele tem sim algumas opções, isso aqui é bem bacana, é importante falar para você que ele também conta com modo de natação, é isso mesmo, está aqui ó, modo de natação, para quem quer aí praticar natação, ele é bem bacana assim, serve para isso, está aprovado, tá? Um outro ponto importante é o seguinte, devido a resistência dele ser um IP68 bem seguro e bem confiável, por isso que a fabricante colocou essa opção. Tem outras aqui também, yoga, também basquetebol, dentre outros, ciclismo, montanismo, muito bacana mesmo esse smartwatch. E a gente fecha o vídeo falando para você o seguinte, talvez você vá falar, poxa, o Fernando vai fazer o vídeo, não vai falar nada de negativo desse smartwatch. Olha só, uma coisa que eu achei aí, digamos assim, de ponto negativo nesse smartwatch, foi somente esse tempo de luminosidade da tela aí, que ele fica no máximo cerca de 9 segundos, na minha opinião, poderia ter pelo menos a opção aí de 15 ou 30 segundos, isso muita gente ouvi que reclamou, tá certo? Claro que eu estou criticando esse smartwatch, compreendendo sim relacionado ao valor do preço dele, não posso cobrar bastante não, então entendendo o preço dele, eu posso falar para você que essa é somente minha única crítica que eu tenho em relação a esse smartwatch. Pontos positivos, tela, como já falei, a parte da construção da pulseira também. E fechando, a parte de sensores desse smartwatch funciona perfeitamente, são sensores ótimos aí de batimentos cardíacos e outras funcionalidades, sim, posso falar para você que se você está esperando o seu smartwatch DTX, você com certeza não vai se arrepender, se você comprar agora esse smartwatch também, você não vai se arrepender, porque se trata de um lindo smartwatch, e acima de tudo, a construção dele é uma construção perfeita, tá bom? Você talvez ainda pode ver, sim, alguns vídeos do smartwatch DTX, mas é somente comparando com outros smartwatches, mas a parte de análise final e minha opinião final também sobre ele, eu já deixei aqui nesse vídeo. Se você quiser opinar ou acrescentar mais alguma coisa, até mesmo criticar, enfim, fique super à vontade, comentários aí embaixo. Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência aqui no canal e a gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Tchau.